E aí, que felicidade estar aqui! A Capricho e o Goticário me convidaram para apresentar o programa Você Diva. São seis episódios, todas as quartas-feiras, com muitas dicas de beleza, maquiagem, comportamento, essas coisas que a gente ama. E a ideia aqui é uma só, deixar você ainda mais diva do que você já é. E afinal, o que você se diva, hein, gente? Pra mim, ser diva é ser você mesma. Eu sei que não é fácil. A gente tem que criar autoestima, confiar na gente mesmo, mostrar tudo isso pro mundo. É muita coisa. E é por isso que em todos os episódios vão rolar mandamentos aqui em base. São frases de inspiração pra gente entender melhor o que é ser diva. E sabe o mais legal? Vocês podem participar junto comigo nessa. Então mandem comentários nos mandamentos de vocês e quem sabe eles vão aparecer aqui nos próximos programas. Diva não perde a festa. A festa é que perde ela. Gostei desse mandamento. Sabe por quê? Diva que é diva, marca presença até na ausência, tá? E além dos nossos mandamentos, tem também os mandamentos que as nossas fãs dividiram com a gente através das redes sociais, dizendo o que que é ser uma verdadeira diva. Confere aí. E o tema desse primeiro episódio é ritual de diva. Porque, gente, antes de falar de cabelo, maquiagem, perfumaria, essas coisas que a gente não vive sem, a gente precisa lembrar do principal, a nossa pele. Vamos lá? E pra falar sobre esse ritual de cuidado com a pele, eu trouxe uma convidada muito especial, a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo. Olha aí, meninas, a Gabi ama a vida de diva. Ela adora se produzir, tirar várias fotos lindas, postar muitas selfies. Ela é fã do Boticário Capricho e apaixonada por balada. A Gabi também tem um canal, O Tão Indecisa, onde ela compartilha momentos da sua vida de diva. Conta pra mim como é que é a sua pele. Então, ela é seca, normal, só que na zona até ela é muito oleosa. E você usa muita maquiagem? Muito. Todo dia. Não consigo sair de casa sem maquiagem. Eu sei como é, Gabi. Agora, fala a verdade. Você tira maquiagem todo dia? Não, não tiro. Quando eu vou pra festa, que volta muito tarde, aí você quer chegar em casa e quer dormir, nem pensa em tirar maquiagem, só que no outro dia aparece restado, né? Várias espinhas. Pois é. Eu também já tive meus dias de luta contra as espinhas. E é por isso que esse ritual de cuidado com a pele é tão importante. Vamos dar uma olhada nos produtinhos maravilhosos que a gente vai usar pra isso? Pra limpeza de pele, nós vamos usar o sabonete líquido, o esfoliante e o tônico adstringente. Aí, pra parte da hidratação, o gel creme hidratante, o creme suavizador de olheiras e, pra finalizar, o gel secativo. Apenas maravilhoso, né? Todos esses produtos incríveis são fáceis da coleção Soft Face do Boticário Capricho. Meninas, então, pra começar esse ritual da beleza, é importante tirar toda a maquiagem pra deixar a pele respirar. Combinado, Gabi? Combinado. Nada de acordar toda trabalhada na vida, porque na vida real isso não funciona. Não funciona mesmo. Na novela é tudo lindo, né? É, é. Mas quando você acorda com a cara toda borrada, parecendo um panda, não dá. E ainda você acorda com aquela maquiagem velha e chefe. Pois é. Você já tá com a cara limpa? Sim. Vamos começar? Vamos. Bom, Gabi, então o primeiro passo é a limpeza. Você vai usar o sabonete líquido. Isso aqui te ajuda a tirar os restinhos de maquiagem que o demaculante não tirou e controlar o excesso de oleosidade da pele. Aí, o segundo passo é a esfoliação. Você costuma esfoliar seu rosto? Não, na verdade eu não sei muito. Quantas vezes pode usar na semana? Ah, ó. No máximo de duas ou três vezes, tá? Isso aqui vai ajudar você a remover as células mortas do seu rosto e deixar a pele com aquela... que lhe ar mais fresco, sabe? Não, e olha isso que maravilhoso. Nas embalagens tem uns números. Você tá vendo, Gabi? Nossa, fica bem mais fácil assim, porque eu sempre me perco em qual passar primeiro. Pois é, não vai acontecer esse problema, porque você vai saber direitinho quais são os passos, né, desse ritual. Passo um, passo dois, passo três. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, depois de lavar bem a sua pele, chegou a hora de tonificar. Pra isso você vai usar o tônico adstringente, que serve pra remover aqueles resíduos mais difíceis de tirar, sabe? E também ajuda a controlar a oleosidade da pele. É super gostoso de passar. Ah, deve ser ótimo mesmo. Quero testar. Gabi, agora chegou a hora da hidratação e pra isso você vai usar um gel creme hidratante. Vamos passar? Vamos lá. Então, ó, o importante é você lembrar de dividir seu rosto em três partes. Testa, bochechas e o contorno do rosto. Assim você vai garantir que você não vai esquecer nenhum espacinho. Minha parte preferida do ritual da diva é a sua visador de olheiras, porque ninguém merece, vai Gabi, fala aí. Final de semana, vai pra balada, dorme tarde, faz maratona de seriado, ninguém merece ficar com olheira. Com certeza não. Último passo do ritual de cuidado é o gel secativo de espinha. E ele é maravilhoso porque você vai usar pra tratar a sua espinha enquanto você vai pra festa, enquanto você viaja, enquanto você faz sua prova de matemática, entendeu? É pra você ficar de boa, tranquila e aproveitar todos os seus momentos no seu dia a dia. Deixa o dedo secar bem na sua pele antes de passar a maquiagem, porque daí a pele consegue absorver todos os nutrientes. Nossa, muito obrigada. Eu adorei, obrigada. Posso falar só mais uma coisa? Gente, ser diva não tem regra. É gostar de você do jeito que você é, é ser você mesma. É cuidar do seu cabelo, da sua roupa, da sua maquiagem do seu jeito. A gente sabe que quem se ama se cuida. Um super beijo e até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.